A crise de 51 e 53 acontece num período muito particular da história da economia portuguesa. Acabamos a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente em 45, e vamos até 1974 com o período que tem a maior expansão da nossa economia. E não é só a maior expansão, mas quando olhamos para as taxas de crescimento média anual durante esse período são as mais altas de sempre, ou seja, saímos de 45 com um país pobre e chegamos a 74, claramente como um país já em desenvolvimento, com esse desenvolvimento amadurecido. E, portanto, quando estamos a olhar para 51 e 53, estamos claramente num período completamente atípico face ao evolvente antes e depois do que aconteceu nesse período. E por isso podemos chamar que esta recessão é um bocadinho um soluço nesse processo que tivemos durante esse período. Obviamente que as causas próximas têm que ter que ver com a agricultura. E vemos que em 52 o ano começa com um ano agrícola perfeitamente normal, mas depois no outono de 52 temos um fenómeno muito fora daquilo que acontece noutros períodos, podemos quase dizer que é único. Temos um ano no olival de contra safra, portanto, claramente vamos ter uma produção inferior àquela que aconteceu no ano anterior, mas o que é normal é que a quebra na produção da azeitona foi enorme, foi de 60% menos. E ao mesmo tempo, e isto é que é muito raro acontecer, não temos dados em que isto aconteça com esta magnitude, a produção de uva teve também neste ano uma quebra de 50% face ao ano anterior. Portanto, estas duas quebras nas nossas principais culturas agrícolas fazem com que claramente tem que se ver naquilo que aconteceu no setor agrícola. Ao mesmo tempo, o que estamos a observar é que na economia internacional este período também é um período particular, é um período em que depois da guerra temos este pós-guerra de reconstrução forte, em que todas as economias que foram destruídas estiveram num processo de reconstrução e isso levou a que no princípio dos anos 50 começamos a sentir quebras nas matérias-primas disponíveis para serem utilizadas pelo mundo como um todo. Para Portugal, temos que esta economia internacional vai fazer com que a nossa incipiente indústria sofra exatamente destes cortes de fornecimento de matérias-primas, ao mesmo tempo que os nossos principais parceiros comerciais, os Estados Unidos e a Inglaterra, que eram respectivamente 14% e 15% das nossas exportações, entram num período de recessão após o período de reconstrução e após o fim da Guerra da Coreia. Se tivéssemos dados internacionais, possivelmente iríamos identificar o pico como o primeiro semestre de 1952, mas à falta dessa informação o que fazemos é identificar o pico como o ano anterior, como o ano de 1951. E depois também, como descrevemos, esta crise agrícola tem uma persistência e vai ter um prolongamento durante o ano de 1953 e a indústria vai ajudar esse ano de 1953 também, sendo fraca em alguns aspectos e mesmo diminuindo, por exemplo, no caso dos textos, a única exceção da indústria que vamos ter neste período é o último boom do volfrânio que acontece ainda também devido à Guerra da Coreia, mas que não é suficiente para compensar o que está a acontecer. Portanto, 1953 ainda é um ano de estagnação ou de quebra na economia como um todo e, portanto, vamos datar este ano como a cava e o ano de 1954, vamos voltar ao crescimento como tantos. Esta crise é muito importante, principalmente em termos de charneira. Temos a última crise agrícola, nunca mais vamos ter uma crise que seja predominantemente agrícola e, se quisermos perceber isto, é fácil. Quando nós começámos por dizer que 50% da população estava na agricultura em 1951, quando vamos voltar à idade moderna dos chicos, em 1980, a porcentagem da população que estava na agricultura já só era 20%. Portanto, não era de esperar que eu voltasse a ter um impacto da agricultura na economia como um todo, como tivemos aqui. Portanto, nós nomeámos-la como a última crise agrícola. É uma recessão que não só não é muito grande em termos de magnitude, apesar de nós não sabermos medir exatamente, mas fica no meio de um período de ouro da economia, portanto, não vai ter impactos que vão persistir para além dela própria e que vem de causas coisas que não são contrariáveis por alguma política que se pudesse desenhar, nem houve nenhuma tentativa de o fazer.